Lindo Senhor, não chore se com bem, mas não anotou Já o bastante Deus é conhecer o seu valor Você é deseoso, mais raro que um orgulho de ouvir Se você é desejo, não me desistir Aqui, 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 se quiser cair Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não anotou Já o bastante Deus é conhecer o seu valor Você é deseoso, mais raro que um orgulho de ouvir Se você é desejo, não me desistir Aqui, 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 aqui Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Obrigado.